O ciclo gêmeo, a gente virou, feliz aqui está, papai Moé, O ciclo gêmeo, a felicidade, eu vou te ligar, eu pensei no profundo, vou te ver o trabalho, O ciclo gêmeo, a felicidade, eu vou te ligar, eu pensei no profundo, vou te ligar, eu pensei no profundo, O ciclo gêmeo, a felicidade, eu vou te ligar, eu pensei no profundo, vou te ligar, eu pensei no profundo, vou te ligar, eu pensei no profundo, O ciclo gêmeo, o ciclo gêmeo, a felicidade, eu conheço no profundo, vou te ligar, eu conheço no profundo, vou te ligar, eu pensei no profundo, você tem o profundo, Amém. Amém. Amém.